Olá, crianças! Hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos estudar o numeral 9. Prestem atenção! Quando Jade e Miro foram passear, viram que a água do lago estava bem limpinha e avistaram vários peixinhos. Observem os peixinhos, eles estão coloridos e nós vamos ordenar eles na sequência. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E qual será o numeral que vem logo após o 8? 1, numeral 9. Olha ele aqui! É o numeral que nós vamos começar a estudar na nossa atividade. E agora vocês vão caprichar com carinho, certo? Até breve! E aí E aí E aí Tchau, tchau.